E aí galera, hoje dia 27 de setembro de 2014, às 8 horas e 5 minutos, Rodovia, Washington Luiz, estado de São Paulo, próximo a cidade de Araraquara, é isso Araraquara? Eu confundo esses dois lugares, acho que é isso mesmo aqui. Galera, quero falar mais uma coisa pra vocês aí, importante, que eu vejo muita gente fazendo esse tipo de besteira na estrada. Você tá viajando, você tá no mérito, tá com um caminhão potente, com uma máquina nova, um FH 540, um Scania 470, um Globetrotter, um Mercedão aí, um Atros, ótimo, mérito seu, sorte sua, boa, a empresa tá te dando um caminhão bacana pra você trabalhar, aumenta a responsabilidade, meu amigo, aumenta a responsabilidade, você tá com um veículo caríssimo, de tá com uma máquina que tá tudo em cima, tecnologia alta, potência alta, motor, filé, tudo em cima da hora. Mas existe uma coisa, não é só você que tá dirigindo na estrada, e não é todo mundo que tem condições de ter um veículo com a sua potência, com o seu motor. Portanto, meu amigo, se você tá na estrada, respeite o seu companheiro que tá lá com seu 1113, com o seu carquinho, com o seu constelejo, com o seu que for, carro, um caminhãozinho velho, tá lá, coitadinho ganhando seu pós, às vezes o carrinho dele não tem aquela eficiência que tem o seu, não tem o motor que tem o seu, não tem a mesma velocidade de torque que nem o seu. Mas ele é um caminhão dele, ele tá na estrada, é um companheiro, vamos respeitar, nada de jogar o caminhão pra cima do cara, o cara tá numa subida, você ficou atrás, nada de bozinar, ficar apurrinhando a vida do cara, deixa o cara trabalhar, ele não tem culpa. É o caminhão dele, é o caminhãozinho dele, velho lá, seu 1113, seu Mercedesinho, sua muriçoca, como falam, muriçoca porque eu digo o seguinte, mais vale você ser dono do barco, do que ser comandante do navio, entendeu? Ali é dele, aqui você é um oriaceco empregado, então, às vezes ele ganha mais do que você, a mesma caminhão dele. Então, pessoal, respeite os outros veículos da estrada, não seja arrogante, não seja o pitulante com seu veículo potente, com sua máquina potente, respeite com o caminhão velho, respeite o FNM, respeite, hoje roda pouco isso, mas de vez em quando você encontra aí uns caminhões com menos potência, 1113, 318, Truque, Mercedesinho, ou mesmo até o cara com a carreta aí, tá pesada aí, com o titã, trator 310, aí puxando 32 toneladas, bom, o cara não vai ter a mesma eficácia que tá puxando um FH 540, ou um Scania 470, 440, que seja lá, isso aqui é outro nível, não querendo humilhar, mas ele tem tudo mais tecnológico, o freio tem mais eficiência, o motor tem mais retomada de velocidade, entendeu? Então tem isso aí, ó, tem consciência, respeitar o companheiro, não fique jogando o cara pra fora, da pista, tem cara que é ignorante, sai da frente, ele sobe, não sei o que, não, rapaz, calma, respeite, podia ser você lá, seu pai, seu irmão, então respeite, se fosse seu irmão que estaria lá, seu pai, você ia fazer isso com ele? Faria? Não, né, então não faça, não faça, se fosse você, você gostaria que alguém fizesse isso pra você? Então, é regra básica do trânsito, faça pros outros aquilo que você gostaria que fizesse pra você, e não faça pros outros aquilo que você não gostaria que fosse feito pra você, entendeu? Humilhar, fechar o cara, jogar o caramba, xingar, buzinar, esse tipo de atitude aí, ele denigra a imagem do caminhoneiro, entendeu? Não existe uma irmandade nisso aí, por causa desse tipo de coisa, eu tô com uma máquina mais potente, mais veloz, mais motor, mais tudo, e desrespeito o companheiro, o que que adianta? Não adianta nada, você não é um profissional, você não é um profissional, lamento, mas o cara tá ali sofrendo com o caminhãozinho, mas tá trabalhando, tá ganhando dele, você vem humilhar o cara, passar o cara, jogar o carro em cima do cara, a vez o cara tá trancando você ali, mas ele não tava fazendo isso, porque o caminhão dele não tem máquina, não tem potência pra acompanhar o seu, ou pra deslanchar na sua frente, então tenha essa responsabilidade, consciência no trânsito é muito importante, pra que você seja um bom profissional, nunca seja um cara que fique se achando bom de tudo, humilhando os outros, eu paro nos postos, eu converso com o cara que tá com uma F4000 velha, carregada de sucata, eu converso com o cara que tem um 113, como se ele estivesse dirigindo um FH, um FN6, ou qualquer coisa, Globetrotter, então pra mim o cara que dirige um F440, eu tenho o mesmo valor que o outro, ele tá com a caminhoneta carregada de lavagem ou de sucata, é motorista, é uma coisa só, você tem que respeitar o seu irmão de estrada, ser digno é caráter, é ética, de trabalho, de profissionalismo, então nunca seja um arrogante, queria humilhar os outros, porque seu caminhão a vezes tem um pouco mais de recurso, mais de conforto e um pouco mais de potência, trate todo mundo igual, como se fosse você naquele caminhãozinho velho, ou seu pai ou seu irmão, você faria alguma coisa pra humilhá-lo? Não, com respeito, dignidade é importante, ética no trabalho, profissionalismo, fica a dica aí galera.